Boa tarde, 13 horas e 53 minutos. Vamos lá, porque a gente manda de lá. 55 minutos, vou proceder à chamada dos vereadores da Comissão de Legislação e Justiça. Vereador Ramon Bibiano. Vereador Ramon Bibiano. Vereador Sérgio Fernando. Presente. Vereador Ramon Bibiano. Acho que ele não está ouvindo. Está não. Vereador Ramon, está me ouvindo? Presente. Vereador Irlamelo. Presente. Vereador Jorge. Presente. Eu, Fernando Altoé. Ok. Eu, Fernando Altoé, presente. Então, vamos iniciar a sétima reunião ordinária da quarta sessão legislativa, décima nona legislatura. E tem um, comunicação de aprovação das atas das reuniões da sexta ordinária e segunda extraordinária, visto não terá havido impugnação destas nos termos regimentais. E tem dois, audiência pública não prevista. E tem três, discussão e votação. Parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. E tem um, projeto de lei 673 barra 2023, segundo turno, emenda, dispõe sobre o transporte de animais domésticos em ônibus coletivo urbano no município de Belo Horizonte e contém outras providências. Autoria, vereador Miltinho, CGE. Relatoria, vereador Jorge Santos. Conclusão do parecer. Pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade da emenda 1. Em discussão. Em votação, como voto, vereador Jorge. Acompanho o parecer do relator. Vereador Irlan. Com o parecer. Vereador Ramon. Com o parecer. Vereador Sérgio. Pela aprovação do parecer. Eu também voto com o parecer. Fica aprovado o parecer do projeto de lei 673 barra 2023, segundo turno. Item 2, projeto de lei 797 barra 2023, primeiro turno, emenda, cria o parque ecológico do bairro Diamante e da outras providências. Autoria, vereador Elinho da Farmácia. Relatoria, vereador Jorge Santos. Conclusão do parecer. Pela inconstitucionalidade. Em discussão, em votação, como voto, vereador Jorge Santos. Com o relator. Como voto, vereador Irlan Melo. Com o parecer. Como voto, vereador Ramon. Vereador Ramon. Vereador Ramon. Acompanho o relator. Obrigada, vereador. Acompanho o relator. Obrigada. Vereador Sérgio. Presidente, para guardar coerência com outros votos já proferidos aqui nesse plenário, eu vou votar contra o parecer. Eu voto com o parecer. Fica aprovado o parecer do projeto de lei 797 barra 2023, primeiro turno. Item 3. Projeto de lei 849 barra 2024, primeiro turno. Ementa, proíbe ao aluno o uso de dispositivo celular nas instituições de ensino que compõem o sistema municipal de ensino de Belo Horizonte. Autoria, vereadora professora Marli. Relatoria, vereador Irlan Melo. Conclusão do parecer pela inconstitucionalidade. Em discussão, em votação, como vota o vereador Irlan Melo. Com o meu parecer. Vereador Jorge Santos. Com o parecer do relator. Vereador Ramon Bibiano. Acompanho o relator. Vereador Sérgio Fernando. Presidente, nesse caso, é o mesmo caso do item 6 da pauta, esses projetos tinham o parecer de minha autoria na reunião passada e foram rejeitados. Só para guardar coerência com o parecer já proferido na reunião anterior, eu vou votar contra o parecer do relator. Eu voto com o parecer, fica aprovado o parecer do projeto de lei 849-2023, primeiro turno. Item 4. Projeto de lei 851-2024, primeiro turno, ementa. Dispõe sobre o funcionamento de estabelecimento comercial, industrial ou de prestação de serviço no município. Autoria, vereador Irlan Melo, minha relatoria, conclusão do parecer pela constitucionalidade, legalidade e pela regimentalidade. Em discussão. Em votação, como vota o vereador Irlan? Acompanho o parecer. Vereador Jorge. Com o parecer do relator. Vereador Ramon. Com o parecer. Vereador Sérgio. Pela aprovação do parecer. Eu também voto com o parecer. Fica aprovado o parecer do projeto de lei 851-2024, primeiro turno. Item 5. Projeto de lei 853-2024, primeiro turno, ementa. Declara a guarda civil municipal de Belo Horizonte como patrimônio imaterial do município. Autoria, vereador Bruno Miranda. Autoria, relatoria, vereadora Fernanda Pereira Altoé. Proposta de diligência, pedido de informação por escrito. Em discussão. Em votação, como vota o vereador Jorge? Com o pedido. Vereador Irlan. Com o pedido. Vereador Sérgio. Pela aprovação do pedido de informação. Vereador Ramon. Com o pedido. Eu também voto com o pedido. Fica aprovado o pedido de diligência. A proposta de diligência no projeto de lei 853-2024, primeiro turno. Item 6. Projeto de lei 856-2024, primeiro turno, ementa. Proíbe o uso de telefones celulares nas salas de aula dos estabelecimentos municipais de educação básica, no município de Belo Horizonte e da outras providências. A autoria, vereador, professor Juliano Lopes, relatoria, vereador Irlan Mello, conclusão do parecer pela inconstitucionalidade. Em discussão. Presidente, até que gostaria de consultar a assessoria. É possível transferir ou pedir o artigo 76, nesse caso? Então, gostaria de pedir o artigo 76. Eu falo concedido? Deferido. Obrigado. Item 7. Projeto de lei 858-2024, primeiro turno. Ementa, institui operação urbana simplificada para implantar empreendimento imobiliário na Rua das Chácaras, número 4, no bairro Mantiqueira. Autoria, vereador Jorge Santos, relatoria, vereador Irlan Mello, proposta de diligência, pedido de informação por escrito. Em discussão. Em votação, como voto, vereador Jorge? Voto com o pedido, o parecer do relator. Vereador Irlan? Com o pedido. Vereador Ramon? Com o pedido. Vereador Sérgio? Pela aprovação do pedido de informação. Eu também voto com o pedido de informação. Fica aprovada a proposta de diligência no projeto de lei 858-2024. Item 8. Projeto de lei 859-2024, primeiro turno. Ementa. Dispõe sobre a criação do programa de coleta seletiva de lixo tecnológico no município de Belo Horizonte. Ecoponto digital. Autoria, vereador Fernando Luiz, relatoria, vereador Irlan Mello, conclusão do parecer pela constitucionalidade, legalidade, pela regimentalidade com apresentação de emendas. Em discussão, em votação. Em votação, como vota o vereador Irlan? Com o meu parecer. Vereador Jorge? Com o parecer do relator. Vereador Sérgio? Pela aprovação do parecer do relator. Vereador Ramon? Vereador Ramon? Como vota no item 8? Com o parecer. Obrigada. Eu também voto com o parecer. Fica aprovado o parecer do projeto de lei 859-2024, primeiro turno. Item 9. Projeto de lei 863-2024, primeiro turno. Ementa. Dispõe sobre a criação da campanha educativa Trânsito Livre no município de Belo Horizonte. Autoria, vereador Fernando Luiz, relatoria, vereador Jorge Santos. Conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela regimentalidade e pela legalidade. Em discussão, em votação, como vota o vereador Jorge? Com o parecer do relator. Vereador Irlan? Com o parecer. Vereador Ramon? Com o parecer. Vereador Sérgio Fernando? Pela aprovação do parecer. Eu também voto com o parecer. Fica aprovado o parecer do projeto de lei 863-2024, primeiro turno. Item 10. Projeto de lei... Item 10. Projeto de lei 865-2024, primeiro turno. Ementa. Reconhece a visão monocular como deficiência visual no município de Belo Horizonte, seguindo as diretrizes da Lei Federal, 14.126, de 22 de março de 2021. Autoria, vereador Ciro Pereira. Relatoria, vereador Sérgio Fernando Pinho Tavares. Conclusão do parecer pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade. Em discussão. Em votação, como vota o vereador Sérgio? Pela aprovação do parecer. Vereador Ramon? Com o parecer. Vereador Jorge Santos? Com o parecer do relator. Vereador Irlan Melo? Contra. Eu também voto contra o parecer, porque a visão monocular já é classificada como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais, em lei federal. Mas, de qualquer forma, fica aprovado o parecer do projeto de lei 865-2024, primeiro turno. Segunda parte, parecer sobre proposições que dispensam a apreciação do plenário. Item 1. Projeto de lei 773-2023, em redação final. Ementa, altera a lei 10.942-2016, que dispõe sobre o acesso gratuito para menor de 12 anos, acompanhado do pai ou responsável legal, em eventos esportivos, em estádios e ginásios do município. Autoria, vereador Sérgio Fernando Pinho Tavares. Conclusão do parecer proposta de redação final. Em discussão. Em votação. Como vota o vereador Sérgio? Pela aprovação da redação final. Vereador Ramon. Com a proposta. Vereador Irlan. Com a proposta. Vereador Jorge. Voto com a proposta. Eu também voto com a proposta. Fica aprovada a proposta de redação final do projeto de lei 773-2023. Item 2, projeto de lei 822-2023, em redação final. Ementa, altera a lei 11.397-2022, que consolida a legislação que institui datas comemorativas no município. Autoria, vereador Álvaro, Damião e outros. Conclusão do parecer proposta de redação final. Em discussão. Em votação. Como vota o vereador Jorge? Com a proposta. Vereador Irlan. Com a proposta. Vereador Ramon. Com a proposta. Vereador Sérgio. Pela aprovação da redação final. Eu também voto com a proposta. Fica aprovada a proposta de redação final do projeto de lei 822-2023. Item 3, projeto de lei 860-2024, turno único. Ementa, altera a lei 11.397-2022, que consolida a legislação que institui datas comemorativas no município. Autoria, vereador Fernando Luiz. Relatoria, vereador Ramon Bibiano, da Casa de Apoio. Conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela legalidade, pela regimentalidade e pela aprovação. Em discussão. Em votação. Como voto, vereador Ramon? Vereador Ramon? Item 3, da pauta. Com o parecer do relator. Obrigada, vereador Sérgio. Pela aprovação do parecer. Vereador Irlan? Com o parecer. Vereador Jorge? Com o parecer. Eu voto contra o parecer. Mas fica aprovado o parecer do projeto de lei 860-2024, turno único. Mais alguém quer se manifestar? Bem, então, às 14 horas e 9 minutos, nós encerramos a Comissão de Legislação e Justiça. Muito obrigada pela participação de todos e auxílio das assessorias. Boa tarde. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto